Esta semana tem lançamento do programa Já pode dizer o nome da banda? A própria banda? Não, né? Pode, 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 já Já podem até, inclusive, já seguir o Instagram A nossa ator lançando uma banda minha, ué? Não é uma banda de tijolo, não Não é uma banda de galeto, não É uma banda de tambaqui Por cima da tua cara, Longento É a nossa banda Cancelados do Piseiro Renato, só um pedacinho do nosso piseiro Aponta o maconheiro, aponta o maconheiro A Cunha Renato, olha, olha a música do CD Faz parte de tudo isso, hein? Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Dá o caneco o dia inteiro Assim todo mundo Maconheiro quer lamber Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, tá, tá Tá, tá, tá Esta é a banda É, que meu nome é a banda minha? Cancelados do Piseiro Essa semana é o lançamento mundial Viu? Vamos ao ré de janeiro Eu sou obrigado a decorar Oxe! Eu não decorei a letra da música Eu canto lendo Eu canto lendo Né? É nem que o V1 pra cá Até sexta-feira estaremos lançando a banda É... Cancelados do Piseiro Aê! Cancelados do Piseiro Com meu amigo Toalha Pô Tocando Zabumba É... É o único que no intervalo é o bombo Aê! Vamos cantar Cunha Renato! Aê! 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 Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, tá, tá E na palma da palma assim, ó Tá de larica Tá, tá Tá de larica Tá, tá, tá Vem aí, RedeTV Fama Com Flávia Eliana E Marcelo Caloca E Marcelo Zangrande Boa sorte, sucesso Tá de larica Tá, tá Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá de larica Tá, tá Tá de larica Tá, tá, tá Tá, tá Deletado, irmão Menos Cancelado Cancelado do Piseiro Lançamento dessa semana internacional Deus é bom Que diabo, meu presta Ah Cabou-se Cabou-se